A Princesa e a Moura Encantada que no rio se está a pentear, apareça só de madrugada ou de noite se houvesse no ar. A portada das almas santas, já chegaram os três reis, já chegaram os três reis. Nós agora fazemos muitos montinhos, que é até mais devagar, porque agora fez aqui este montinho, agora juntava-se este montinho, depois é retirado para a ira, que é aquelas e depois leva a tal de Itágua, mais dois, três centímetros de água, para a semana temos que outra vez. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL